O papel para enxugar o sangue, ele falou, não, não mesmo, você tem que passar por isso. E eu enxuguei o sangue com a luva e continuei o treino, e eu acho que é isso que fortaleceu o meu espírito, isso faz a gente ficar mais forte. Então, eu agradeço muito ao mestre Rafael, desculpa por ter chego atrasado várias vezes na aula. É sim uma fábrica de campeões, sem dúvida, porque ninguém pode desistir lá. E hoje eu vi que se eu tivesse desistido, eu não teria saído com a vitória. Então, não só ao mestre Rafael, mas a todos os meus parceiros da Kings, que chegam todos os dias e cada um tem um pouco para me ensinar, a falar uma palavra, eu só tenho a agradecer. E a gente se torna uma família, não só campeões, mas tanto o Verdun, o Rafael, o Renato, que me ajudaram. Quando um não pode, o outro ajuda. é uma família, na verdade. Então, desistir, eu acho que foi a grande parte que eu aprendi a treinar com eles, de não desistir nunca. Claro, sim. Eu me lembro. Quando eu decidiu ir para o primeiro lugar, eu fui para o primeiro lugar, eu fui para o primeiro lugar, e eu fui para o primeiro lugar. Eu gostei do meu best-time. Eu gostei do meu best-time. Eu aprendi o seu espírito que eu aprendi. Então eu comecei com a estrada com a estrada. Eu aprendi muito muito. Uma vez eu estava com uma pessoa que estava com uma pessoa que estava com uma pessoa. E a cara dele, ele começou a pegarisstira e ele disse que ele estava se tornandoỹistão, mas ele saia que o cara dela não funcionou, ele disse que ele não se deixassem. Ele disse que ele não se deixassem, então ela virou uma coisa minha esposa, mas sim. e para o curso, eu estou muito feliz. Eu estou feliz, eu tenho um professor de M&M e todos vocês. Obrigado pela sua família, e vocês são muito obrigada. Eles são minha família também. E o professor, eu sou minha mãe, e o professor de M&M. Eu sou minha mãe, e o professor de M&M. Eu sou minha mãe, e o professor de M&M. E o professor de M&M também, e o professor de M&M. Você treinou com o M&M também? Sim, treinou com ele várias vezes. Meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito. E é bem difícil mesmo treinar com ele. Ele solta a mão e parece que já... Quase te nocauteia. Mas eu acho que treinando com esses atletas, nada podia ser pior. Eu acho que o teste é no treino mesmo. Quando você treina com os melhores, e você olha para o lado e vê um campeão, você quer ser igual a ele. Então, eu quero ser igual ao Rafael dos Anjos, igual ao Verdun, igual ao Vanderlei, ao Chubum, igual ao Renato, igual ao meu mestre, igual... Você olhar para o lado, hoje no meu corner, de ver essas quatro pessoas que estavam no meu corner, era saber que eu estou bem assessorada e não tenho como ter pessoas melhores ao meu lado. Então, quando a gente anda com os melhores, a gente acaba se tornando melhor, pelo menos espiritualmente também, né? Sim. O Vanderlei é muito difícil, e muitas vezes, mas... 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 o... não é... ainda mais? Ah... o que eu estou contando? Ah... o que eu estou contando? Ah... as pessoas que existem no final, não... como o que você está descobrando a作りência? Com o lado da mão Com o que você aprendeu esse golpe Com o Rafael Cordeiro E como é que você realmente viu Depois dessa vitória Como é que você está se sentindo realmente Estou muito feliz Não podia ter estado melhor Sair com a vitória é sempre Importante, ainda mais na minha estreia Eu acabei a luta no chão Ali no Browner Pound Mas Aprendi tudo o que eu aprendi foi ali Foi lá Foi levando 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 deles e também Tentando bater neles Não conseguia, mas em alguém consegui hoje Mas Eu queria ter feito Na verdade assim A gente treina, treina, treina Para seguir uma linha E aí você Não consegue aquilo, mas Não consegue fazer o planejado Que a gente tinha traçado um plano E quando o plano não deu certo Só sobra o espírito E Ou você é ou você não é E Quando eu pisei aqui É Eu não aceitaria que ninguém tirasse o meu lugar Porque eu mereço essa vitória Merecia essa vitória Então A hora que eu tomei o knockdown Que eu pude voltar para batar nela E Acabar com a luta no chão Foi o Onde eu Onde eu decidi a luta Foi onde Eu descontei tudo aquilo Que ela deu em mim Foi com certeza lá na Na Quins onde eu aprendi A tomar muito sufoco E é o nosso sufoco que a gente Estar no esporte Então Mais Certo E Sim Onde eu Debuto Onde eu Onde eu Onde eu Eu Mas hoje, hoje, quando a gente vai entrar aqui, e hoje a gente vai ter me ouvido. Mas quando a gente vai ter uma grande plana, a gente vai ter que ir embora. Mas a gente vai ter que ir embora. Mas o eu fiz para que a gente vai ter que ir embora. A gente vai ter que ir embora. E aí? E aí Gaby, parabéns pela estrela Vitoriosa do M.A. Eu quero saber o que você sentiu assim que foi anunciado o seu nome como Vitoriosa hoje e o que você ouviu de cada treinador da sua equipe? Gaby, parabéns pela sua equipe! Gaby, parabéns pela sua equipe! Hoje, antes de ter uma equipe, o que você sentiu? Como você sentiu? E o que 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 você sentiu? Eu senti... Fiquei muito feliz, muito feliz! Tenho... Explicação para a felicidade que tive hoje e vencer. Mas deles, eu escutei o máximo e foi parabéns, né? E o resto, pô, vamos corrigir que isso aqui foi ruim, isso aqui foi... É assim que eu fui criada e eles me tratam assim. O dia que eles falaram que eu fui muito bom, aí eu passo de lutar. Mas... Eles sempre me veem as coisas erradas primeiro. Mas eu sei que eles estão orgulhosos de mim. Estou muito feliz que eles estão ao meu lado. Atravessaram o mundo para estar comigo. Meu mestre que veio do Brasil para estar comigo. Na reta final. Foram dez mundiais juntos. E... Eu cheguei seis meses ali e a Quintes me abraçou como uma família. E esse era o medo que eu tinha. As pessoas... O Babalu me abraçou como uma família. E era o medo que eu tinha de... De deixar aquilo. Porque a Aliança, na verdade, era a minha segunda casa. E... Ter o meu mestre, ter os meus dois mestres... Três, na verdade, né? Porque o Babalu também é meu mestre. Ter eles ali só me deixava mais confiante. E... Eu acho que eu sou privilegiado em ter essas pessoas no meu corner. E poder... Retribuir para eles, né? Tudo... Tudo o meu esforço. Mas o máximo que eles me dão é um... Parabéns e vamos para melhorar no próximo. Tchau, tchau.